Música 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 Kona! Se cuto! Kona Kik. GOLO! Zigora! oiicora não é eu não é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O papo disse que ele fez um fã. Ele fez um fã. Ele fez um fã. Ele fez um fã. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou.